Trabalhadoras e trabalhadores do meu país, tudo o que existe no mundo é só emoção e acredito que você não pode perder. Cada um se pergunte, antes os da morte existia, existiam os erros, existiam sucessos, quando morreu, em que períodos românticos de nossa história os maiores sucessos com muito amor e carinho. Amém. 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 Música Música